Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um excelente dia, um bom início de semana. O Atlético nessa onda de vitórias seguidas, né? Já são quatro vitórias seguidas. Curitiba, Jorge Wilstermann, Colo a Colo e Bahia. Pega novamente o Jorge Wilstermann nessa semana pra seguir essa boa fase e consolidar a classificação pras oitavas de final da Libertadores. Muita gente tava preocupada, vai classificar, não vai classificar. O Atlético conseguiu essa sequência de vitórias interessante que já bota ele ali com um pezinho e meio nas oitavas de uma competição que eu sei que o atleticano gosta muito de viver mais noites de mata-mata, mais noites históricas na arena ou fora de casa mesmo. É algo que o atleticano deseja muito, ainda mais pra esse 2020 conturbado, que já tiveram momentos ruins, momentos bons. E o Atlético, em setembro, de maneira tardia, eu vivo uma reconstrução com um novo técnico, jogadores ainda chegando, uma mudança tática considerável. O Atlético que começou a temporada é um Atlético muito diferente do Atlético que a gente viu ou viu no jogo contra o Bahia, né? E eu queria ressaltar dois jogadores especificamente pela importância no jogo contra o Bahia, mas só quero citar um terceiro também pela importância nessa recuperação. Então vamos aos poucos, vamos citando um por vez pra gente não atropelar a situação e não esquecer de falar de ninguém. E eu quero falar aqui de jogadores decisivos. O que são os jogadores decisivos? Nesse processo de reformulação, quando o Atlético tenta reconstruir uma equipe que foi uma equipe muito vencedora, apesar de ter uma espinha dorsal ali, uma manutenção de vários jogadores muito importantes, o Atlético precisa reconstruir vários pontos, remontar vários pontos. E isso passa muito pela construção de jogadores decisivos, de referências técnicas. Ano passado, ou em 2018, o Atlético tinha o Bruno, que era um cara muito importante, tinha o Rony, que era um cara muito importante. O Marco Rubens se destacou muito por ser esse cara muito decisivo. O cara que garantia vitórias, o cara que faz um time somar pontos, tentando trazer pra atualidade outros times do Campeonato Brasileiro. Também tem jogadores assim, por exemplo, o Vasco se beneficiou muito da boa fase do Cano, no começo, pra somar pontos através do bom posicionamento, da boa técnica, da boa condição de goleador dele, inclusive contra a gente. Então, eu tô falando de jogadores específicos que aparecem nos momentos chaves e acabam entregando pontos. E começando a destacar esses jogadores, que vocês já viram na capa, um deles é o Christian. O Christian é um jogador que começou o ano muito bem, surpreendendo, fazendo gols ali no início, em jogos trem, amistosos. Começou o Campeonato Paranaense muito bem. Dorival sempre promovia o Christian pra treinar com o grupo principal. Isso tirou o Christian de boa parte do Campeonato Paranaense, ali do trato com o time de aspirantes. Mas jogava pouco. Com o Dorival, o Christian realmente entrava muito pouco. E tem o famoso caso, né? Quando entrou, quando o São Paulo entrou pela ponta. Então não fazia o menor sentido. Mas o Christian jogando na posição dele ali, um... não sei se um volante, não sei se um armador, não sei. Um jogador de meio campista, um central ali, pelo lado esquerdo, vem sendo muito importante, vem sendo decisivo. Puxando aqui na memória, rapidamente, o Christian já marcou o gol da vitória. Tô falando do gol da vitória. Contra o PSTC, onde o time tava empatando 0x0, um jogo muito difícil no Paranaense. Contra o Rio Branco, onde tinha metade do time ali titular. Jogadores que frequentavam a equipe principal. Foi o Christian que resolveu de novo. Lá em Coitabamba, foi o Christian que empatou a partida no golaço. E contra o Bahia, foi o Christian que vai lá e marcou o gol da vitória. Então, pô, o Christian é um jogador pra ser o goleador da equipe, vai ser o cara que vai aparecer em todos os momentos difíceis? Não vai, mas é um jogador que, primeiro de tudo, sabe se posicionar pra estar no lugar certo, na hora certa. Esse ano nem tanto, mas ano passado o Cittadini fazia muito isso. Eu sempre relacionei os dois, eu sempre vi muita semelhança entre os dois, pela leitura de espaços, por saber estar no momento certo, na hora certa, como eu falei, por ser um cara muito inteligente, por ser um cara com uma boa entrada na área. E o Christian vem entregando, não só uma dinâmica maior no meio-campo, mas todo esse acréscimo ao setor ofensivo, como eu sempre falo. As fases do jogo, destruir ou se defender, construir e atacar. O Christian vem ajudando muito na construção e vem dando sua colaboração no ataque. Então, um jogador que demorou a frequentar o time titular, só que hoje a gente olha a dupla Eric e Christian, ninguém imagina um dos dois saindo do time. Existem jogadores que chegaram com mais nome, com mais hype, Jorginho, Ravanelli, o próprio Kaiser, que a gente fica pensando, cara, como esses caras vão entrar? Porque Christian e Eric não dá pra tirar. O Eric tem um trabalho mais de operário, ajuda ali na dinâmica no lado direito, como o Jonathan avança, mas o cara que chega mais na área, até mais por essa segurança que o Eric dá, que o Wellington dá, é realmente o Christian. E vem sendo muito importante, vem sendo um cara que vem entregando pontos ao Atlético, além de colaborar muito nesse novo meio campo, nesse novo mecanismo de meio campo. Beleza, falando do primeiro nome que eu queria destacar. O segundo nome que eu queria destacar é o Fabinho. O Fabinho é um jogador que vem sendo muito criticado, nos últimos dois jogos, principalmente, porque não vem bem, que não vem conseguindo atuar, mas a gente tem que entender que a importância do Fabinho transcende ser um cara que vai participar de lances decisivos. O Fabinho é um cara que ajuda muito na configuração desse novo esquema tático. Pra gente ter um esquema tático onde a gente tem a entrada dos meios, muitas vezes, ao longo do jogo na área. Então, por isso que já teve gol do Eric ali, gol contra, mas quase gol do Eric contra o Colo-Colo, já teve gol do Christian, já tiveram outras participações importantes no campo. A gente tem que ter atacantes saindo da área. E o Fabinho, além de colaborar com isso, além de colaborar com esse mecanismo, entender a funcionalidade dele, eu acho que ele tem ficado até mais fora da área do que ele devia, mas entendo que é uma orientação. O Pedrinho tem ficado mais perto do gol. Mas o Fabinho também é um jogador que apareceu em momentos muito importantes, talvez quando o Atlético mais precisasse. Foi naquela sequência ali de derrotas, empates e tudo mais, fazendo gol no Atletipa, sofrendo pênalti em Cochabamba, dando assistência em Cochabamba. Então, é um jogador que se compromete muito para o mecanismo do time dar certo, para essa engrenagem girar de maneira harmônica, mas também é um cara que vem aparecendo nos lances decisivos. Então, eu quero ressaltar essa importância do Fabinho e também explicar por que ele não está indo tão bem nesses últimos dois jogos ou por que ele não está aparecendo tanto. porque ele está fazendo um papel tático, que talvez quando o Nicão voltar, vai ser do Nicão que é cobrir mais aquele lado direito, é um lado direito que precisa ter diálogo quando o Jonathan avança, quando o Eric surge. Então, mesmo com isso tudo, o Fabinho tem lances decisivos também nesse seu curto currículo pelo Atlético. E para finalizar, acho que é um cara que eu vou meio que chover no molhado. Muita gente criticou, ele também realmente falhou. Eu acho que quando o jogador falha, independente de quem seja, a gente precisa falar a verdade, que é o Santos. O Santos que pegou o pênalti é um cara que vai ser muito importante nessa manutenção de um sistema defensivo sólido. Um cara que é um dos melhores goleiros do Brasil, será o melhor, muito calmo, muito técnico. Teve uma lesão que eu acho que contribuiu um pouco para os lances ali que ele falhou, que ele poderia ter ido melhor. Mas o Santos também é um cara que resolve o jogo, um cara que ganha o jogo. O Cotia Bamba fez uma defesaça enquanto o jogo ainda estava 2x2. Ontem, não, anteontem, acabou pegando o pênalti. Então é um jogador que, por ter o Santos na equipe, te tranquiliza em vários momentos, porque ele vai te dar pontos. O Santos é um cara que, se você confiar nele, ele vai segurar uma defesa quando o jogo tem um gol de diferença. Ele vai pegar um pênalti. É um cara muito, muito, muito técnico. já mostrou isso em outras temporadas e continua mostrando com a camisa do Atlético. Como eu falei, teve a lesãozinha ali, atrapalhou ele em alguns lances, tanto com o Cotia Bamba, quanto no jogo com o Bragantino. Mas tem muito crédito, é um goleiraço e contribui também muito para os lances decisivos, para os momentos chaves, não só da partida, mas da temporada. E é muito bom você ter esses jogadores, porque em vários momentos o time podia até ter momentos interessantes na sequência de derrotas ali, mas não tinha um cara para, enfim, ser o decisivo. Muita gente deposita essa expectativa no Nicão, mas eu já ouvi alguns inscritos falarem o seguinte, o Nicão nunca foi esse cara referência. Será que ele está preparado para ser? Agora eu acho que essa referência técnica, essa referência de aparecer nos momentos chaves, está mais dividida. Com jogadores jovens que têm um comportamento, têm uma proatividade, têm um, enfim, conseguem passar isso mesmo com a proclinidade. E com o Santos, que é um goleiraço, o Thiago também é muito importante, enfim. Acho que as novas referências técnicas e referências de comportamento mesmo, novos líderes, vão aparecendo nesse novo Atlético de versão 2020. E torcer para essa sequência ser o mais longa possível, com mais vitórias, 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 vitórias. Independente do campeonato, independente de quem jogar, independente de quem fizer gol, o que importa é o Furatão ganhando. Beleza, rapaziada? Então é isso que eu queria falar para vocês, começando o dia, só o primeiro vídeo do dia. E é claro, desejar um excelente dia. Tamo junto, Anas, viu? Tchau. Tchau. Tchau.